Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje trata sobre o tour pelo meu closet, por isso convido-vos a ver como é que eu organizei, como é que eu tenho o meu closet bem onde é isso. Se não é subscrito no canal, subscreva-se, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e vamos a mais um vídeo. Na entrada, ainda não está, eu andei assim ultimamente, vou-vos mostrar exatamente como está agora, porque eu ainda não fiz a limpeza durante a semana, ainda não fiz nada, ainda tenho que limpar o pó e limpar o chão, vocês sabem que é uma coisa por semana que faço sempre e quem tem um closet que tem aberto, é preciso, uma das coisas que é fundamental é a limpeza, porque senão não adianta ter um closet. E eu prometi que vim a fazer vários vídeos, então hoje aqui está a fazer mais um vídeo sobre o meu closet. Eu só tenho uma, duas paredes de closet, a outra parede vocês já vão ver, não tenho, uma entrada na porta, aqui por trás é onde tenho a minha tábua de passar a ferro e ali naquele espaço tenho a minha, o ferro, para passar, a caldeira de ferro para passar o ferro. Em cima tem algumas carteiras, algumas assim, algumas coisitas para decorar, não é nada de especial. Aqui nesta secção tenho algumas camisas, calças e uma daquelas, aquelas coisas práticas quando é para sairmos, praticamente tenho umas calças a conduzir com uma camisa, é uma coisa rápida, tenho logo aqui a entrada, se precisar algo rápido tenho logo. E embaixo tenho um gabetão onde tenho todas as minhas, organizado por, 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 por gaveta todas as minhas, os documentos e tudo isso, tenho tudo aqui, né, porque assim está, num gabetão está tudo arrumado. E aqui tenho alguns sapatos, como vocês veem, ainda faltam muitos. E embaixo na dispensa nós temos um armário grande, onde temos alguns sapatos, mas aqui é alguns sapatos que eu uso mais e uns que ainda tenho que trazer para cima. E, então, pronto, tenho aqui alguns sapatos. Algumas vegetarias que usei ultimamente e não as guardei. Tem algumas caixas que tenho que cometi-las no sítio e ali tenho muitas, ou seja, tenho algumas jeans e, no fim, tenho algumas calças assim decido super largas. Em baixo também tenho algumas jeans e é isso que tenho. E, praticamente, esta é a parte, quem entra, é uma das partes do meu closet. E aqui deste lado eu tenho, em cima, tenho algumas das minhas, algumas das minhas carteiras, que não uso tanto, praticamente, que nunca usei uma ou duas vezes, praticamente, nunca usei mais. Então, tenho-as ali. Ou quando faço viagem, assim, e preciso meter muita coisa dentro, uso. E ainda não, ainda faltam umas que eu tenho e que ainda não tive tempo de as limpar, porque, praticamente, uma vez por mês eu limpo-as e coloco-as em cima, porque elas são todas em pele e eu gosto de tratá-las, antes de as colocar. Aqui tenho tudo que é casacos, em baixo tenho roupa assim mais fina, aquelas, tipo, camisas, camisolas, por aí. Tenho algumas cruzetas sempre, em vários tenho algumas, porque, que assim, vocês veem, todas elas têm a mesma cor. Aqui tenho vestidos, em baixo tenho algumas camisolas que estou a organizar no meu quarto, que vou-vos fazer o tour pelo meu quarto, em que vou organizar tudo praticamente lá e vou deixar este espaço em baixo para colocar sapatos, porque, e colocar mais umas partilheiras, mas isso, nos próximos dias quero fazer isso. E então também, depois a roupa do Bruno também ter de ter espaço para ele, porque a partir daqui é espaço do Bruno a roupa dele, e então deixo este espaço aqui e a roupa dele para depois ele ter espaço. Gente, estou aqui a limpar as janelas e a limpar para colocar as cortinas, colocar as cortinas e colocar, assim, limpar as janelas para deixar tudo limpinho. Tenho uma planta, tenho aqui o meu escritório, ainda não trouxe o computador, depois tirei-o daqui e o Xabi agora está a precisar dele, então decidi pôr só um computador e depois, conforme precisarmos, vamos buscar. O Xabi tem o computador para jogar, então eu fiquei com este pequeno, porque para evitar vídeos às vezes nem utilizo sequer o computador. Deste lado aqui na entrada tenho uma poltrona e tenho uma orquídea e ao lado da orquídea tenho um prato, quando venho coloco todas as minhas anéis e fios, coisas assim, que dá para depois, quando tiver tempo, eu vou guardando. E este é o tour pelo meu closet. É uma coisa muito simples, mas acreditem que eu faço, como tudo que eu faço aqui em casa. Gosto de ter tudo muito bem organizado e tudo muito bem limpo. Como vos disse no princípio do vídeo, a única coisa que me falta este fim de semana e que vai surgir aqui vídeos, e digam-me aqui nos comentários o que vocês acham. Por exemplo, tenho que limpar a porta, gosto de uma vez por semana de passar a porta, porque a porta limpa assim dois minutos. Passar sempre uma coisinha por cima da porta para tirar o pó e tirar estas coisas, passarmos uma malpozinha por cima, porque se retira-se todo o pó e fica sempre limpo. Armários que não têm porta dá este trabalho, por isso é bonito ter um closet, mas também precisamos de mantê-lo organizado. Esqueci um brusete, tem um cheirinho em cima e aquelas caixas são sapatos do Bruno e uma caixa especial que ele tem. E aquela parte ali eu deixo para pôr as coisas dele. E é isso. Um beijinho, fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma sugestão, com mais um vídeo. Digam-me aqui que género de vídeos vocês gostam e querem. Então até amanhã.